Fala rapaziada, hoje eu resolvi trazer um vídeo bem diferente pra vocês, mano Hoje a gente vai jogar um joguinho de mega rampa que eu encontrei na Play Store, mano E achei muito interessante trazer aqui pra vocês Então espero que vocês curtam, vem comigo porque o vídeo de hoje tá épico, beleza? Vamos lá Olha só galera, já estamos aqui na primeira fase Como vocês podem ver ali em cima, ó, level 1 Então estamos na primeira fase com esse carrinho aqui que eu acho que é uma Porsche, mano Vamos lá galera, será que é difícil esse jogo, mano? Eita rapaziada, já primeira rampa aqui Ó, vamos pra segunda rampa, tem nitro aqui pra gente soltar, ó Vamos, vai, 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 vai Será que a gente consegue rampar? Nossa, olha isso rapaziada Caraca, tem até paraquedas, cê viram, mano? Cê é louco rapaziada, ó Primeira fase já passamos, foi bem facinho Agora vamos pra segunda fase galera Ó, level 2 rapaziada O que espera a gente aqui nesse level 2, mano? Beleza, a contagem tá indo Vai, bora lá rapaziada Será que vai ser mais difícil que a primeira? Acho que muito provavelmente sim, né galera? Eita Nossa, mano, fui virar ali, já puxei o volante de vez Esse joguinho aqui galera, é um pouco complicado de controlar, tá ligado? Mas dá pra jogar, dá pra jogar, mano Se você quiser jogar esse jogo, rapaziada No final do vídeo aqui, eu vou estar falando pra vocês o nome do joguinho, beleza? Olha só, mano, cês viram que é muito fácil pra rodar o carro Então tem que ir com muito cuidado E ali na frente tem mais mega rampa, galera, ó Ó, um obstáculo aqui, ó Primeiro obstáculo Vamos soltar aqui o nitro Vai, vai Nossa rapaziada Olha isso, mano É rapaziada Que joguinho louco, mano Curti pra caramba aí Joguinho de mega rampa pra vocês Resolvi trazer esse vídeo aqui um pouco diferente, né? É... Eu imagino que cês vão curtir Pra não tá trazendo aí só o Rebaixos Elite Brasil, né galera? O Rebaixos Elite Brasil é um jogo que eu gosto muito de jogar, né galera? Porém, trazer só ele, só ele, né? É muito legal, né? Então, ó Esse vídeo aqui é um pouco diferente É um pouco difícil esse jogo aqui Mas cês podem ver que ele é bem legal, galera Bem legal mesmo, ó Tá ligado? GTA V Não sei se vocês conhecem o GTA V Devem conhecer, né mano? É... Aquelas fases de mega rampa, de corrida, ó É muito parecido, mano Já vamos soltar aqui, ó Vamos ver, vamos ver isso aqui, rapaziada Opa Nossa Batemos logo de frente aqui no chão, galera Tudo, vamos acelerar tudo, rapaziada Ali na frente parece que tem mais obstáculo, ó Vai, 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 vai Passamos, rapaziada Eita, ó a bola, vai, vai Nossa, mano A bola ali bateu bem na gente ainda, galera Nosso carro Ainda bem que a gente não caiu lá embaixo, né mano? Caraca, galera Que joguinho insano, mano Que joguinho brabo, galera Cê é louco? Vamos lá, ó Ó, rapaziada Na próxima fase aqui A gente vai trocar de carro, beleza? Agora a gente tá com esse Porsche aqui É... Ele é o primeiro carro Então, acho que os próximos carros O carro vai ser um pouco mais forte que ele, né? Mais rápido também Olha essa cena de câmera lenta, galera Passando pelo arco Nossa, mano Caraca Até o... O paraquedas ali, mano Que loucura, rapaziada Cê já tinha jogado esse joguinho, mano? Comenta aí se você já jogou, rapaziada Oi, 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 oi Nossa, quase que ela é embaixo Vai, não, 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 não Nossa, rapaziada Já era, galera Vou ter que resetar, mano Olha o nosso carro ficou, velho Opa Vai, vai, não cai lá embaixo, não Eita, eita Nossa, mano Muito difícil, mano Vocês pensam que é fácil Mas esse joguinho aqui é bem complicadinho Até pra controlar ele é difícil Vamos lá, vamos de novo, rapaziada Ó, galera Fiz um corte no vídeo A gente já apareceu aqui Onde a gente caiu naquela hora, ó Será que a gente vai conseguir passar dessa vez, mano? Mano, não tem como, rapaziada Toda vez que a gente chega nessa parte aqui O carro bate de frente no chão E já era, mano Capota na hora Opa, vai, vai Faz a curva É um pouquinho complicado, galera Controlar esse Esse carro aqui nesse jogo Mas Mas dá pra jogar, galera Dá pra jogar assim, ó Nossa, rapaziada Acho que pra não capotar Tem que vir com muita velocidade mesmo, mano Mas vamos acelerar aqui Ali na frente tem um nitrinho Vamos pegar esse nitro aqui, ó E vamos acelerar, rapaziada Nossa, olha lá, rapaziada Olha isso Eu achei que a gente não ia conseguir rampar, mano Mas a gente tava A gente tá até rápido, mano Olha isso Você é louco Vai, vai, vai Vai capotar de novo Sabia que a gente ia capotar, mano Bom, a gente capotou Mas estamos aqui, galera Só acelerar agora Vai, 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 vai Nossa Vai, vai, vai Ó, a chegada tá ali na frente Beleza Beleza, beleza, ó Chegamos, rapaziada Vamos agora pro level 4, né A quarta fase Galera, aqui na quarta fase Eu coloquei logo um GTRzão, mano Olha isso Será que esse é rápido, mano? Vamos ver agora, galera Vamos ver se o GTR é brabo, mano Vamos lá Ó, aqui tem Esse lugarzinho que a gente tem que passar, né Na boa pra não cair Vamos pegar o nitro aqui Eita Agora sim, rapaziada Vamos lá Vou soltar aqui na rampa, ó Uuuu Olha isso Nossa, mano Que legal, rapaziada Que joguinho legal, mano Vamos lá Vamos acelerar aqui Beleza Opa Vamos lá, rapaziada Aqui, ó A gente pode soltar um nitrozinho, mano Olha no tubo aqui, mano Solta um nitrozinho aqui no tubo, rapaziada Vai, 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 vai Opa, olha o loop Eita Caraca, mano Que louco, galera Que louco, mano Esse joguinho aqui é muito divertido, rapaziada Ó, vamos passar aqui com tranquilidade Vamos devagar pra não capotar Nossa Ai, ai, ai Caraca Falei que ia devagar pra não capotar, mano Mas não teve jeito, rapaziada Olha isso Nossa Bugou foi tudo aqui Ó Beleza, rapaziada Já retomamos aqui de novo Vamos descer aqui Acelerar Vai, vai Nitro, nitro, nitro Nossa Corre muito, rapaziada Esse GTR aqui é muito rápido Olha isso Tá quase atrapassando aqui as plataformas, mano Nossa Aqui não tem jeito Vai capotar Ai Nossa Beleza, galera Da última vez a gente caiu ali, ó Mas já tamo de volta Ó, vamos acelerar aqui de novo Nitro, nitro Tomara que a gente não caia lá embaixo Parece que a gente vai cair Nossa Já era Vai, vai Nossa, mano Quase, rapaziada Foi por pouco, galera Nossa, mano Foi muito pouco Por muito pouco a gente não cai lá embaixo, mano Mas beleza, ó Conseguimos passar ali na frente de outra rampa Já vou soltar nitro aqui Vai, vai, vai Vai, carro Tá muito lento, hein Já consegui passar Vai, vai Ah, vai sim, rapaziada Mano, esse paraquedas aí Ele ajuda muito, rapaziada Pro carro Rampar mais alto, né E não cair tão rápido Ó, aqui tem outra rampa Já vamos acelerar aqui Vai, vai, vai Nossa, mano As rampas desse jogo aqui É muito gostosinho de jogar, rapaz De rampar, no caso, né Você é louco Olha isso Vai, vai, vai Beleza Nossa Tava com medo de cair ali Mas ainda bem que a gente bateu já aqui na frente, né Então tá suave, rapaziada Agora é só acelerar e subir aqui Esse espiral Vocês veem que ele é um Como eu falei pra vocês, mano Esse jogo aqui é um pouco bem complicado de De controlar Um pouco lento Mas dá pra se acostumar com o tempo, né, rapaziada É que é bem complicado mesmo Qualquer toquinho que você dá mais no volante aqui Ele já vira com tudo É, rapaziada Teve um cortezinho estranho aqui no vídeo Porque o meu celular ficou sem espaço Então a gravação finalizou sozinha Então, mas tamo de volta, galera Vamos que vamos Vamos aqui agora pra quinta fase Deixa eu trocar de carro, mano Antes de a gente começar essa quinta fase aqui, rapaziada Eu vou trocar de carro Porque a gente já jogou muito com aquele, né Vamos trocar aqui, mano Ó, tem esse carro aqui Nossa, rapaziada É Lamborghini Vamos de Lamborghini Vamos lá Beleza Vamos nessa quinta fase aqui Com a Lamborghini, galera Nossa, olha que carro legal, mano Você é louco, rapaziada Será que corre muito aqui essa Lamborghini, mano? Será que ela é rápida? Vamos ver, vamos ver Ó Vamos lá, rapaziada Acelerar, acelerar aqui Já vou sair no nitro também, né Vai Nossa Olha isso, galera Caraca, mano Rampamos alto demais Nossa, rapaziada Essa quinta fase aqui já tem mais mega rampa, hein Eu vi ali na frente, ó Que tem mais mega rampa Vamos que vamos Passar essa parte aqui do Do túnel, né E vamos acelerar aqui tudo, rapaziada Ó Nossa, é muito legalzinho Passar por esses túneis, mano Vai, vai, vai Nossa Caraca Véi, que joguinho divertido, mano Só é chatinho pra controlar o carro Mas é divertido Ó, ali na frente tem umas mega rampa, rapaziada E aqui a gente tá passando pela essa ponte Parecida com aquelas pistas de hot wheels, tá ligado? Ó Essas rampinhas aqui já vamos soltar, mano Nitro, nitro Nossa, olha isso Caraca Nossa, rapaziada Vocês viram essa rampada aí, mano? Fomos longe pra caramba, galera E daqui na frente tem esse obstáculo, ó Mas tá bem lento Então Ficou bem fácil Ai Nossa, mano Apertei errado aqui na hora de virar o volante, galera Nossa, mano Vou ter que dar restart aqui, rapaziada Ó, beleza, galera Tamo aqui de volta, né, mano Espero que eu não dê a dubada de novo Ó, já no finalzinho ali, ó Acabei caindo Caraca, mano Eu dei um toquinho no volante O carro já virou com tudo, galera Eita, quase caímos de novo, hein Ó Mas finalizamos aqui A quinta fase, rapaziada Mano, é o seguinte, rapaziada Como o vídeo já tá um pouco grande Eu vou encerrando ele por aqui Se vocês gostar desse vídeo, mano Comenta se você gostou Curte E também, mano Se você não for inscrito Se inscreve no canal, beleza? Só pra lembrar aí Então, rapaziada Se vocês querem que eu traga mais vídeos desses aí Comenta Deixa o like E se inscreve no canal, beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Ah, o nome do jogo, rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que eu quase finalizava o vídeo Sem mostrar pra vocês, ó Esse aqui é o nome do jogo, mano Mega Ramp GT Car Stunt Master Nossa, que nome grande, rapaziada Então O nome do jogo tá aí pra vocês Se vocês quiserem jogar E é isso, rapaziada Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui